Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês hoje para colocar a saia na nossa camisa básica que está na apostila. A camisa básica que nós já fizemos é essa aqui, lembra? Tem na apostila, vem com gorro, frente e costa. Então, essa aqui a gente já fez no outro vídeo, eu vou deixar aqui para vocês verem. Essa camisa a gente já fez, o que a gente vai fazer agora? A gente vai sem o gorro e colocar uma sainha aqui para as meninas, tá? A gente vai fazer essa peça. Eu já talei ela aqui, tá aqui, ó, a peça, aqui, talhada. Esse molde tem na apostila, tá? É a camisa básica. Tá aqui, frente, costa, uma vez. E a saia, como que eu talho a saia? A saia você vai dobrar ela, um tecido assim, ela tem oito, né? Um tecido assim, você vai dobrar ela duas vezes e vai colocar aqui no meio. Aqui você vai ver, quatro dedos a mais é o comprimento que você vai ter da saia. Quanto mais comprida, mais ela vai franzir, tá? Sempre faz esse biquinho nas pontas, para dar aquele charmezinho, para ficar, porque isso aqui vai ficar aberto. Sempre faz o biquinho nas pontas. Aqui na ponta você pode colocar uma fita de cetim, pode colocar um passafio, pode colocar, pode enfeitar, fazer o biquinho de crochê, pode enfeitar. Então, vamos lá, eu vou ensinar vocês como é que franzir na overlock. Como você não precisa franzir na reta, você pode franzir direto na overlock, eu vou estar ensinando vocês. Você vai talhar também dois quadrados assim, para nós fazer um laço, para pôr depois de pronta a peça. Um filetezinho assim, para a gente dobrar e fazer o lacinho. Eu já ensinei como é que faz esse lacinho também, no vídeo da gravatinha, tá? A gente vai dobrar esse. Então, a gente vai fazer o laço para pôr na ponta. Ah, você vai precisar de outra coisa. Você vai precisar de um friso, né? Aqui a gente chama de friso, eu não sei, aí eu acho que é filete, eu não sei. Aqui a gente, ribana, aqui a gente chama de friso. Você vai precisar de um friso, assim, para você passar nas mangas e na gola e na barriga para colocar a sainha. Vamos fazer, então, que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Vamos lá, então. A frente ficou assim. Esse tecido, ele enrola bastante. Ficou assim a frente. A saia que você franziu ali ficou assim. Relembrando, a saia você vai franzir aqui. Abre a tua overlock. Tá vendo isso aqui, ó? Essa engrenagenzinha aqui, ó. Tem esses números. Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai apertar até embaixo. E apertar aqui. Você apertando aqui, ela vai... Ela vai franzir, ó. Olha só. Esse é o franzido que ela dá. Se você quer mais franzido, quando você coloca aqui, você vai fazendo isso aqui. Ela vai franzir mais ainda. Esse é o franzido que a máquina overlock dá. Tá? Vamos continuar agora aqui. Agora, para continuar costurando normal, você afrouxa ali onde você apertou, solta, fecha, continua normal. Aqui tá a nossa frente, que nós já fizemos. Passamos o filete aqui embaixo, o friso, a ribana, não sei como vocês falam. Aqui tá a nossa costa. O que que nós vamos fazer? Caçainha já franzida. Vê se tá pegando bem. Você vai medir metade e metade. Lembra sempre deixar esse redondinho. E vai vir metade e metade das costas. E vai colocar aqui a sainha. E vai pegar a saia. Ficou assim. Essa peça é 100% overlock, tá? Agora, nós vamos pregar um ombro. Qualquer lado. Avesso com avesso, direito com direito. Pregado o ombro, vamos passar o filete na gola. O filete é aquele rolo que eu mostrei pra vocês. Arremate. O arremate é essa peça aqui, ó, gente, ó. Ó. Essa peça aqui. Se a tua máquina tem essa peça... Tem umas que tem aqui, ó. Que coloca aqui e vem aqui. Essas... A maioria vem com essa aqui, ó. Se tá frouxo, você aperta aqui embaixo. Você ergue o calcador. Puxa. A linha tá esticada. Você vai arrematar o outro ombro. Aqui. Agora, a gente vai passar o filete na cava da manga. Na cava. Sempre pelo avesso. Na outra. Vamos arrematar agora. Ficou assim. Tá pegando bem? Agora, nós vamos arrematar um lado. Vou arrematar o outro lado. Aqui na saia, você vai arrematar assim, ó. O filete encostado na ponta da saia. Agora, vai arrematar o outro lado. Mesma coisa que o outro. Ponta da saia, ponta do filete. E o vestido tá pronto. Agora, a gente vai... Dois quadrados. Dois quadrados. Ficou assim. Agora, a gente vai separar eles assim. Dá um pique pequeno aqui, só pra virar. Pegar a dica de cortar as pontinhas, né? Virou ele. Virou ele. Pega o outro pedaço de filete, que eu pedi pra você separar. Dobra no meio, duas vezes, que ele fique assim. E faz o laço. Aqui, você já tem o meio dele. Fazendo isso aqui. Agora, você já tem o seu laço. Você pode pegar e colar aqui. Procura o meio da peça. Certinho. Achou o meio da peça aqui. Cola o laço aqui. E a peça tá pronta. Então, o vestido ficou assim. Babado. Feito no overlock. Tudo feito no overlock. A única coisa que eu fiz na reta foi pregar o lacinho aqui. Mas, dá pra ser colado com cola de tecido. Tá? Tudo overlock. Esse aqui é o vestido. Então, da camisa básica, o molde de camisa básica, você consegue fazer esse vestido. Corta um filete de oito. Pode colocar um estrazo, uma pérola no lacinho. Também fica bonito. E é isso. A peça é essa. Esse vídeo vai pra Morgana. Ela que pediu, né? Como fazer a sainha na camisa básica. Esse molde tá na nossa postila. Então, ela pediu e a gente resolveu fazer. Pra mostrar pra ela como fica bonitinho. Então, com o mesmo molde que tá na postila da camisa básica, você pode fazer essa peça. Aqui você vai cortar um filete pra fazer a sainha de oito, tá? Oito centímetros. Sempre deixando arredondado aqui. Tá? Sempre deixando as pontas aqui arredondadas. Tá bom? Então, é isso. Não esquece de compartilhar o vídeo. De dar o joinha se você gostou. De se inscrever no nosso canal. Nos acompanhar nas redes sociais. Tem mais vídeo no canal. Tá tudo na descrição. Veja lá. Tem o vídeo como fazer a camisa básica. Tem o molde na postila. Dessa peça aqui. Só que é com capuz. Sem a saia. E também a gente vai tá sorteando um kit de 24 moldes. Tem o vídeo no nosso canal aí que você tem que compartilhar. Você fazendo todos aqueles passos, você vai tá concorrendo a 24 moldes de roupa pet. Então, corre lá. Compartilha o vídeo. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Compartilha o vídeo pra você concorrer. E quem sabe até ganhar, né? Então, até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau. 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 Obrigado.